Exposição de braços acima da cabeça De lado, qualquer lado, pose de peitoral De lado, o seu melhor lado, pose de tríceps De costas, de costas para os árbitros Exposição de braços acima da cabeça De frente para o juiz Ele está pedindo aplausos para as atletas Abdominais e coxas Obrigado, senhoras e senhores Vem de volta na linha Obrigado